Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar, então, nossa aula de matemática? Pega sua apostila, nós vamos dar continuidade à multiplicação na apostila, página 44. A Rê vai passar uns exercícios para vocês, para vocês entenderem um pouquinho da estratégia do uso, da multiplicação e das estratégias de resolução, tá bom? Então, vamos lá. Na página 44, tem proposto para nós uma atividade, agora é a sua vez, para realizar a multiplicação na malha quadriculada. Então, vamos lá. Na malha quadriculada a seguir, preencha os valores da multiplicação de cada linha por cada coluna, conforme o exemplo. Então, veja, aqui, ó, é a linha, né, na horizontal, é a nossa linha. E este marcado aqui, ó, de pezinho, é a coluna, tudo bem? Então, nós vamos fazer a multiplicação, chamar a multiplicação retangular. Linha, lado vezes lado, a linha vezes a coluna, tá bom? Então, acompanha para o aqui, ó, vamos fazer. Então, olha só. Então, vamos começar por aqui, ó, uma vez um, quanto que dá? É esse, ó, a Rê tá fazendo esse, vezes esse. Uma vez um, um. Coloca aqui. Novamente, a gente vai multiplicar a linha toda. E uma vezes o dois? Dois. E aqui, ó, uma vezes o três? Uma vezes três? Três. Novamente, uma vezes, ó, Rê vai marcar aqui, vamos pegar. Uma vezes o quatro? Quatro. Uma vezes o cinco? Cinco. Tudo bem? Vamos trabalhar a linha de baixo? Então, vamos lá. A gente vai pegar outra cor aqui. Olha só, agora vamos trabalhar com o dois. Duas vezes um? Duas vezes um? Dois. Continua na mesma linha. Duas vezes o dois, ó, a Rê tá mostrando com o cursor. Duas vezes dois? Quatro. Duas vezes o três? Seis. Duas vezes o quatro? Oito. Duas vezes o cinco? Dez. Tudo bem? Muito bem? Vamos lá. Múltiplos de três. Três vezes um? Três. Três vezes o dois? Seis. Três vezes três? Nove. Três vezes quatro? Doze. Três vezes cinco? Quinte. Tudo bem? Vamos para o quatro? Novamente. Quatro vezes um? Quatro. Quatro vezes dois? Oito. Quatro vezes três? Doze. Quatro vezes o quatro? Dezesseis. Quatro vezes o cinco? Vinte. Muito bem. E agora o cinco? Cinco vezes um? Cinco. Cinco vezes dois? Dez. Cinco vezes três? Quinze. Cinco vezes quatro? Vinte. E cinco vezes cinco? Vinte e cinco. Tudo bem? Vamos observar como é que ficou. Deu para ver? Preenchemos a tabela? Ok. Então, observem aqui com a pro. É esses números apresentados na linha e esses outros aqui, ó. Carrei está mostrando com o cursor apresentados na coluna, são os fatores, né? A nomenclatura da multiplicação, então, é os números que participam da multiplicação, os termos chamam-se fatores e o resultado dessa multiplicação é produto. Tudo bem? Então, quais são os fatores? Esses aqui, multiplicando por estes daqui, tá? Vamos lá. Observe atentamente as linhas e as colunas da tabela e responda. Em uma linha. O que acontece de uma posição para a outra? Então, vamos observar aqui, ó. Na primeira linha, quando eu estou multiplicando por um, ele aumenta de um em um. Olha só. Vamos olhar a linha de baixo. Eu estou multiplicando, ó, um dos fatores é por dois. Então, a multiplicação, ela aumenta, ela é progressiva de dois em dois. Olha só, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ela aumenta de dois em dois. Vamos olhar o três. O fator multiplicativo aqui, ó, é o três. Então, o resultado, né, da minha multiplicação, ela aumenta de três em três, ó. Três, seis, nove, doze e quinze, tá? Então, o que a gente observa, né, que acontece na posição de uma para a outra? Então, quando nós estamos observando a linha, né, ela aumenta de acordo com o fator multiplicante. Se eu estou multiplicando por dois, ela aumenta de dois em dois. Se eu estou multiplicando por três, ela aumenta, ela progride de três em três. Vamos registrar? Vamos lá, então. Vamos lá, acompanha, pronto. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, ó, textinho. Vou pôr aqui. Ótimo. Em uma linha, o que acontece, né, de uma posição para a outra? Então, o que que acontece? Ela, vamos lá, ela aumenta de acordo com o fator multiplicador. Vamos fazer um exemplo? exemplo, ó, exemplo, duas vezes um é igual a duas vezes um, dois, né? Aí, a gente põe entre parênteses, aumenta de dois em dois. Deu pra entender? Se o fator multiplicando, né, o multiplicador, ele fosse, por exemplo, três, ela aumentaria de três em três. Tudo bem? Ótimo. Vamos para o dois. Em uma coluna. Então, volta lá. O que acontece? Vamos agora observar a coluna. Retornemos, olha só. A coluna, né, vejam. A coluna que multiplica o um, ela aumenta de um em um. Olha a coluna, né, do dois. Ela aumenta de dois em dois. Do três, de três em três. Do quatro, de quatro em quatro. E do cinco, ela aumenta de cinco em cinco. Então, o que a gente observa? A mesma regra aplicada na linha, né? Ela aumenta conforme o fator multiplicador, certo? Vamos lá, então. Isso aqui aí vai aplicar. Vamos lá. E... Na coluna, o que a gente vai pôr na coluna? Ela também aumenta conforme o fator multiplicador. Vamos pôr um exemplo, para que a gente possa lembrar. Então, vamos lá. Vamos pôr quatro, ó. Quatro vezes três. É igual... Quanto que é quatro vezes três? Doze, né? Alguém, tá? De quatro em quatro. Tudo bem? Combinado? Agora, percebam. Três. O que você pode afirmar sobre as linhas e as colunas dos mesmos números? Então, vamos lá. Olha. Vamos pegar o dois? Então, pega a linha do dois. Se eu fizer duas vezes dois, duas vezes três. Vamos trabalhar com três, ó. Duas vezes três, seis. E se eu olhar agora aqui nessa linha? Três vezes dois também é seis. Então, observem que na multiplicação, você trocando os fatores de lugar, ele não altera o produto. Você pode trocar os fatores de lugar, mesmo que você faça três vezes quatro é igual a doze. E quatro vezes três também é doze. Tá? Então, a regra aqui é que nós podemos observar o quê? Que na multiplicação, a troca de lugar dos fatores não altera o produto. Tudo bem? Você pode, numa multiplicação, trocar de lugar os fatores que o produto, o resultado, ele não é alterado. Tudo bem? Continuando. Vamos lá. Agora, na página 45, vai ser apresentado para nós as regras de resolução da multiplicação. O material nos traz o uso do algoritmo, que é da pontinha armada. Mas o que a Rê quer que vocês compreendam é que nós vamos trabalhar com agrupamento e reagrupamento e o aluno pode utilizar a estratégia de resolução que, para ele, é mais fácil. Tudo bem? Então, vamos lá. Para uma gincana escolar, o professor de educação física dividiu as turmas dos terceiros anos em grupos com a mesma quantidade. Em cada grupo, ficaram 24 crianças. Então, veja. Ó, 24 e um segundo grupo apresentando 24. Reunindo dois grupos com 24 crianças em cada grupo, quantos alunos teremos? O que nós podemos fazer? Para descobrir, nós podemos realizar a adição 24 mais 24, que totaliza 48. Ou, podemos usar a multiplicação. Por quê? Porque eu tenho uma adição de parcelas iguais. Então, eu posso realizar pela multiplicação. Tudo bem? Aqui, na sequência, é apresentado o material concreto para vocês visualizarem na imagem. Tá bom? Tudo bem? A seguir, é apresentado o processo, como a Rê falou das estratégias. Nesse espaço aqui, é apresentado para vocês a continha através da decomposição. Veja, ó, houve a decomposição do 24 e a soma depois do valor, do resultado. Certo? Tudo bem? Já aqui, na sequência, ele apresenta a utilização do algoritmo, né? Que é da continha armada. Tudo bem? Então, a regra é sempre a mesma. Você tem que organizar as ordens corretamente. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Tudo bem? Deu para entender? Olha a nomenclatura que a Rê usou da multiplicação aqui, ó. Esta daqui, ó, é a nomenclatura. Sabe o que eu acho legal você fazer? Porque a Rê consegue colocar aqui, ó. Você escreve aí, no seu livro. Tá bom? Nomenclatura. Um pouquinho acima da conta. Tá bom? Para lembrar na hora dos seus estudos. Combinado? Então, a sistemática é a mesma, né? Primeiro, eu inicio multiplicando as unidades. Depois, eu passo para a ordem das dezenas. Então, olha só. De baixo para cima. Duas vezes quatro. Oito. Coloque embaixo da unidade, porque estou multiplicando a unidade. Novamente. Agora, eu passo para a ordem das dezenas. Duas vezes dois. Quatro. Rê, por que eu coloco aqui? Porque ele tem que ficar embaixo da ordem das dezenas. Cada fator multiplicador na sua ordem correta. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? Ok. Muito bem. Combinado? Na sequência da página, nós vamos apresentar o algoritmo com reagrupamento. Aquele vai um, né? Tudo bem? Novamente, mesma sistemática da adição. Cada ordem, cada numeral no seu lugar. Então, veja o exemplo aqui. Cinco vezes vinte e quatro. Então, vamos lá. Primeiro, eu começo pelas unidades. Então, veja. Cinco vezes quatro. Vinte. Eu posso pôr o vinte aqui? Não. Então, eu coloco zero aqui. E o dois da dezena, ele vai na dezena. Olha ali, pequenininho. Deu para ver? Lembrando que esse valor, ele é sempre somado. Então, vamos lá. Novamente. Agora, a ordem das dezenas. Olha aqui para aqui, ó. Cinco vezes dois. Dez. Mais dois, que foi aqui. Doze. E aí, você coloca o número doze. Tudo bem? Deu para entender? Olha só que bacana aqui. Verifica esta montagem de algoritmo. Olha só. Cinco vezes quatro. Vinte. Zero. O dois, que representa a dezena. Duas dezenas vai para a dezena. Olha ele aqui, ó. Agora, você multiplica a ordem das dezenas. Cinco vezes dois, dez. Mais duas dezenas, doze. Cinco vezes vinte e quatro. Totaliza cento e vinte. Tudo bem, pessoal? Deu para praticar? Muito bem. A Rê vai propor alguns exercícios de prática, tá bom? Da multiplicação simples e também da multiplicação com o reagrupamento já para a dezena. Combinado? Pratiquem bastante, tá bom? Ótimos estudos para vocês. Tchau, pessoal!